Você que tá assistindo isso agora, se inscreve no canal, clica em gostei. Beijão e um abraço carinhoso do Anderson Nunes. Tamo junto, TV Megazum. Tamo aqui. Aonde estamos? Vocês acharam que a gente iria pra Salvador, Porto Seguro, Mucuri? Não. Nós viemos pro maior carnaval do planeta. Cannabis. Cannabis? Eu entendi. Carnabis. Patrimônio do Bid Nova Venecia. Ao vivo, aço. Louca de dançar. Sendo o que Deus quiser. É, vamos que vamos. Tá curtindo a festa, Isabela? Não. Vocês são daqui mesmo, da cidade? Não. Do Bid ou de uma esperança? Do Bid. Por que você ouve, carnaviz? Não sei. Você gosta de carnaviz? É a primeira vez. Tá uma onda legal? Mais ou menos. É, carnaviz tem esse efeito mesmo. Eu achei que era carnaviz. Eu curti o estilo seu, mano. Pareceria de seu como Bob Marley. Não, não. Oficializou o Bob Marley. Sabe nem uma música do Bob Marley, não? Não sei não, mas eu só fumo maconha mesmo. Então você tá no lugar certo. Carnabis. Maconha. Maconha não. Carnabis. Eu me surpreendi, velho. Como é que tá aí o carnaviz? Tá bom. Você gosta de carnaviz? Adoro. Você também tem cara que gosta de carnaviz? Gosto. Amarola. Cara, tá com um cheiro de carnaviz aqui no carnaviz. Você não tem noção. Adoro. Por que carnaviz? Carnabis. Carnabis. Aqui é o bis. Aqui é o patrimônio do bis. Com carnaviz, porra. Caraca, esse nome é E-mail. O que te impediu de partir pra guriirinha? Véi, minha alma tá lá. Ah, é? Era pra você tá lá, né? Era pra eu tá lá, velho. Você tá gostando? Não. E aí, como é que tá os crushes, as crushes e como é que tá o movimento? Dá bom demais. Já beijou na boca hoje na hora? Ontem sim, hoje ainda não. Eu quero transar hoje. Gente, no céu. Eu quero você. Não, eu tô tranquilo, eu tô comprometido. Já beijou? Já. Vou beijar de novo? Vou. Mas você não fez nenhuma caridade no carnaval? O que seria essa caridade? Pegar algum feio, velho. Eles que lutem pra ficar bonito pra eu pegar. Eles que lutem! Tá curtindo a festa, Isabela? Não. Três contatinhos. Tô casado. Você é casado? Cadê a ouroiva marido? Tá em casa. Gente, joga aquela vinheta lá. Roda aquela vinheta lá, tá? Bota o boi, bota o boi. Bota o boi. Tá curtindo a festa, Isabela? Eita, mãe! Tô aqui pra curtir o carnaval aqui, com o pessoal daqui. Muito comentário que era show de bola. A gente tá super adorando, velho, que é show. Quer ver solteira, casada, namorando? Tô casada. Cadê o esse aqui que é o noivo? O noivo vai comer cachorro quente. Ele preferiu a salsicha? Preferiu a salsicha do que a mulher, você acredita? Adoro! É esse que é o meu filho. Eu queria comunicar a você que você é o pai do seu pai. Eu sou o seu pai. O cara já é pai, já? Você tá com os anos, velho? Dezenove. O cara já é pai com dezenove, mas viram quantos anos ele fez aqui, ó. Você tá com quantos anos, velho? Dezesseis. Três anos, velho. Três anos, hein? Dezesseis. Caralho, o maluco é brabo. Porra. O cara é pica, mano. Super fantástico. No balão mágico. O pessoal tá animadão aqui, ó. É o melhor carnaval do mundo. Carnaviz. Cadê papai e mamãe? Eles estão ali. Por aí, perdido, né? Deixaram ser solto, né? É. Vitória que me pegou, né, Maru? Ah, é, Vitória. Você tá cuidando dela, Vitória? Não. Olha aí, vai. É que ele sabe que ele não doém. Você curte funk? Adoro. Mexa a aba. Vamos pra galá. Faltou, faltou funk, viado. Babore, Brasa. Vou fingir que é funk. Vou dançar o funk aqui, ó. Vou fingir que é funk, ó. Vem aqui, balanço bobo. Olha, eu tô muito doido. Eu tô muito doido. Cantou hoje hoje, não? Canta não, canta não. Por que, mano? Rapaz, se eu cantar aqui, rapaz, a polícia encosta aqui rapidão, tá ligado? Ele é conhecido aqui, ó. JG Capixaba, o mais bravo do Espírito Santo, moleque. Pode acessar o YouTube lá, MCJG Capixaba, tá ligado? Favela venceu. Juquinha, mão direita, ok. Mão esquerda, ok. Juliette, boné, cordão de ouro, blusa de ti, mas mulher pira. É o traje, moleque. Se não vir desse jeito, nem consta, não. Passa no teste, tá? Mano, tá aprovado aí com 9,8% aqui, velho. Por que você gosta de ser chavoso desse jeito? Atrai as negra, tá ligado? E outra, você é respeitado na rua. Quem vai te assaltar? Aí você tá andando na rua de boa, o cara te encontra e fala pô, não vou assaltar não, que é um dos nossos. Você passa batido. Em vez de ser assaltado, você assalta. É isso, eu tô aqui à procura de uns a 20. Já fiz uma correria aí. Empreendedorismo. Esse aqui foi do outro carnaval passado ou foi desse carnaval? Foi desse agora, eu acabei de constar ali. Deram uma moleza ali, falei, ep, velho, tem esse cordão aí? Falou, ah, tá ligado. Quero comprovar se ele merece 10. Ele tem a risadinha de bandido. Você tem a risadinha de bandido? 10! Agora tem 10! Canal no YouTube? RedBR7. Instagram, arroba RedBR7 também. Você tá gostando? Eu tô amando. Que hora é agora, Isabela? Ó, Isabela, até. 0 e 35. Meia noite e 35 ainda na rua. Não era pra estar dormindo, Isabela? Não interessa pra você, palhaço. Eu não tô com sono. Olha aí, vai. Qual que é o seu nome? Maria Vitória. Maria Luísa. E você? Maria Eduarda. E elas formam as três Marias aqui. Que legal. Muito legal, cara. Gente, o que vocês estão fazendo acordado uma hora dessa? Não interessa pra você, palhaço. É, mas veio pro carnaval, né? É, vai. Dançou bastante? Uhum. Forró? Sim. Não teve nenhuma música infantil? Não. Mas você prefere forró ou música infantil? Forró. Sou feliz, por isso tô aqui. Também quero viajar nesse balão. É isso aí. Vamos dar uma volta aqui e vamos continuar curtindo a festa. É isso aí, galera. Esse foi o carnaviz 2020, papai. O melhor carnaval do mundo. Chupa Salvador. Chupa Guriri. Chupa Mucuri. E aí, gostou? Mano, top de linha. Carnabiz. É canabis? Canabis, galera. Todo mundo gosta. Eu sei que você em casa gosta. Eu sei que você em casa gosta. É isso aí, mano. Segue a gente no Instagram lá. Darlon Bonizegna, Samuca com K, Gomes com Z, arroba Samuca Gomes e arroba TV Megazum. Deixa o like no vídeo aí e se inscreve no nosso canal no YouTube. TV Megazum, é nóis. E é isso aí, mano. Não usem drogas, crianças. Crianças não usem drogas e não bebam. Só você acima de 18 pode beber. Com autorização dos pais. Aqui é tipo assim, forró no São João, forró no carnaval, forró no Reveillon. Pô, da hora, bacana, mano. Finalizar com forró boys e baronho da pisadinha. É isso aí. E aí, galera do TV Megazum. Tô aqui também, tá? O Whindersson Nunes, um abração pra vocês. Você que tá assistindo isso agora, se inscreve no canal, clica em gostei. Você tá sempre recebendo aí as entrevistas, as atualizações. Tamo junto, viu? Beijão e um abraço carinhoso do Whindersson Nunes. Tamo junto, TV Megazum. Valeu. Qual é o seu sonho? Não é impossível. E muito obrigado a vocês, a todos vocês. Esse like que você deixa nos vídeos, que você vai deixar nesse vídeo. Não sei se você gostar desse vídeo. Esse like que você deixa no vídeo aqui me deixa tão feliz.